Olá pessoal, estas semanas iremos estudar redação E o assunto é argumentação escrita O que é argumentar? É defender uma ideia procurando apresentar razões Para que as pessoas com quem estamos argumentando Aceitem nosso ponto de vista como sendo mais correto E qual é o objetivo de quem está argumentando? Por exemplo, convencer alguém ou o professor, no caso da redação A pensar como nós Quais os tipos de argumentos? Argumentação por citação Argumentação por comprovação Argumento com base no senso comum E argumento com base no raciocínio lógico Então, na redação, vocês podem colocar um argumento Dois, três, até quatro argumentos Por citação, por comprovação, por senso comum Ou raciocínio lógico E o que é argumento? Argumento são as provas apresentadas Por você, na sua redação Para demonstrar que a ideia que você pretende defender É a mais verdadeira, a mais correta E exemplos de argumentos? Dados, pesquisas, estatísticas Citações de autoridades Que tipo de autoridades? Por exemplo, um político importante Um papa Um escritor conhecido Certo? Então, se lembrem Defender uma ideia No papel Mostrar seu ponto de vista E convencer o professor Sobre determinado assunto Isso aí é A redação O texto Dissertativo argumentativo Aquele que você Tenta convencer o professor De que a sua ideia É a mais verdadeira Bom Vocês estão vendo aí Que a observação Sobre Manter o caderno atualizado Porque ele vale nota Então, vocês Façam anotações desse assunto E na próxima aula Faremos uma atividade Tchau 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 Tchau